Vamos começar aqui uma série de vídeos, que não é título, mas vamos chamar de Os Amigos do Edson, onde começou tudo, inclusive tem uma corrente que diz que São Cristóvão foi quem lançou o balão no Rio de Janeiro, que tudo começou lá e realmente eu estou vendo aqui, pelo que o Edson me conta, que lá era um foco mesmo, tinha muita gente junto com o Edson lá soltando o balão, e balões já naquela época com bolso desenhado pelo Edson, que era uma grande decoração, mas eu quero começar falando do Amiguinho, o Amiguinho que foi um dos mais geniais criadores aí, que ele criava mesmo, e já imaginou aquele avião que subiu do Caixambia, ele com o Edson que montaram aquilo, e aquilo botou o Rio de Janeiro empolvorado, polvorosa. Se dizia, caiu um avião lá no Morro do Cristo, o bombeiro foi lá, quando foram vendo o avião do Amiguinho. Ele conseguiu, vocês pensam que fazer um avião não é difícil, mas o que ele conseguiu de equilíbrio, de controle de voo naquele aparelho, foi sensacional, e a gente vai fazer um aí, não conhece direito, ele vem rodando o cambalhota lá de cima. O dele não, voou tranquilamente e foi posar lá no meio da mata. Então, não é para qualquer um. E depois teve na turma da Kombi, naquela época, e já no final da sua vida, sentado numa cadeira, pela impossibilidade de se movimentar, e o Augusto soube aproveitar os conhecimentos dele. Eu gostava da humildade do Augusto, quando o Augusto falava, rapaz, o que o amiguinho diz, a gente faz. E o resultado é isso aí que você vê, né? A gente tem que confiar nele. Dobra aqui, corta ali, ele obedecia tranquilamente, né? Isso o Augusto me contou, estando aqui na minha casa, quando ele estava aprendendo a fazer solar. Ele teve, passou uma tarde inteira aqui, fazendo solar para treinar, né? E conseguiu, parece que ele fazia muito lá na casa dele. E o amiguinho foi bem aproveitado pela turma da Kombi com aquele, aquele, como é que era, um elefante gigantesco, aquele estrelão de multibigos. Quer dizer, foi tudo bem aproveitado pelo Augusto. O amiguinho era show. E, graças a Deus, ele nasceu no dia do trabalho, mas nunca trabalhou. Então, pode se dedicar totalmente à feitura dessas coisas maravilhosas. E isso, podem crer que não vai terminar aqui, né? Eu devo falar muito mais sobre esses amigos do Edson. Eu vou sabendo das histórias todas. E eu vou passar para vocês. Vocês vão gostar disso. Obrigada.